A grande participação, assim, naquele momento, foi num show, foi uma ida à Globo, foi ainda uma rádio que você falou, opa, agora eu vou estourar, que você viu aquele, foi num show, aquele público, você falou, nossa, tem que ter um divisor de águas, tem um momento que você fala, nossa, a partir daqui, no show que eu fiz, acho que em 1998, por aí, eu fiz um show que me surpreendeu, o show devia caber lá em São Miguel, Paulista, muita concentração de filhos do Nordeste, conterrâneos e paulistas, paulistanos, eles voltaram a casa que devia ter 15 mil pessoas pagando, só que outras 5 mil estavam do lado de fora querendo entrar, aquele show alargou, e eu estava lá chegando quase 3 horas da manhã para fazer o segundo show, já tinha feito um primeiro, está bem bombado, e na saída do segundo show, eu, a Simone Simaria, que era a Minasbeck, o sanfoneiro, e o motorista, que era o empresário alemão, nós fomos surpreendidos com um assalto, deram 21 tiros, não, que nós contamos de bala no carro, numa caminhonete que nós andávamos, bastante dinheiro do show, e outra parte que tinha ficado para casa, vendido antecipado, e aí eles queriam levar o dinheiro do show, e eu percebi que ali eu estava sem um carro blindado, sem segurança, sem escolta, a cadeira que eu estava sentado, pegou uma bala, quando eu vi o primeiro tiro, eu pulei dentro dos meus pés, eu fiquei naquele local, alguém bota os pés, lá do motorista, e a bala, quando eu já estava abaixo, pegou no local da cabeça aqui, que estourou aquele do banco, sabe? Eu não acreditei que escapou alguém ali, graças a Deus, todos ilesos. E aí eu percebi que ali já era o sucesso, que valeu a pena as sementes plantadas, que o sucesso tinha chegado, mas o sucesso também traz suas consequências, né? A minha liberdade, naquele momento, se travava. A minha vida, nos meus almoços, dia de domingo, nos lugares bem mais simples, que eu gosto até hoje, e sempre vou gostar, eu já não podia mais. E eu tinha que enfrentar, inclusive, os amigos, quer dizer, agora tu está fazendo sucesso, tu em Rucuto não anda mais aqui, eu vi muito. Mas eu tinha que mudar a minha rotina. Cumprei carros novos, blindados, contratei segurança, escolta. Aí, meu amigo, daí pra frente, ninguém segurou mais. Era Faustão, era TV, era rádio, era televisão, era a grande mídia nacional, era o país, avião próprio, tudo. Mas a minha vida teve que fazer uma metamorfose geral daí pra frente. E foi exatamente nesse show onde eu peguei o código que o sucesso tinha chegado. Bateu na porta. E as consequências com ele. Muito bem. Frank Aguerre conosco.